Na regra número 3 do futebol segundo a FIFA, tá escrito direitinho. São 11 jogadores pra cada lado e uma bola. Só que vira e mexe no meio da emoção de uma partida, mais gente tenta fazer parte do jogo e invade o campo. Essas intrusões por torcedores já foram mais comuns, é verdade. Mas se tem um tipo de invasor que continua dando as caras direto, é a cachorrada. Já teve cachorro defendendo gol no Pará, driblando todo mundo na Colômbia e até fazendo cocô no gramado na Argentina. Mas afinal, por que eles gostam tanto de invadir o campo? Essa resposta só podia estar no nosso manual, que te explica uma das maiores dores de cabeça das equipes de segurança. Se você tem um amigo de quatro patas e focinho que mora contigo, já deve ter notado que ele presta atenção em cada passo que você dá pela casa. Às vezes, não precisa nem chamar pelo nome. É olhar pro bicho que ele já dá uma banadinha no rabo. Cachorro gosta de gente. Claro, sempre vai ter uma afinidade maior com o dono ou com a dona. Mas se você parar pra pensar, cães e humanos vivem bem próximos há pelo menos 30 mil anos. Pois é, eles já identificaram e aprenderam como ninguém como se comunicar. É uma via de mão dupla. Quando você aponta, eles olham. Quando eles rosam, você foge. Tudo parte da natureza. Por isso, pra pegar o cachorro que driblou o Garrincha na Copa de 62, o inglês Jimmy Greaves teve que literalmente ficar de quatro e esperar pra agarrá-lo na hora certa. Rolou uma comunicação ali, do tipo, bora brincar? Mas vale lembrar que, antes de viver com a gente, o melhor amigo do homem teve seus dias de caçador. O que explica um outro motivo pras invasões caninas. E ela tem a ver com uma parte bem específica do jogo. A bola. Na sua época de selvagem, o cachorro tinha que correr atrás e pegar as presas, assim como o primo dele até hoje, o lobo. Por causa disso, instintivamente, os cãezinhos perseguem loucamente qualquer objeto que se move de forma irregular. A bola rola, quica, pula e, na cabeça de um cachorro, é exatamente assim que se move a caça. Mas aí você me pergunta, pô, mas os cachorros agora são cegos e não percebem que aquilo é só uma bola? O que nos leva à última grande razão para a participação deles no campo de futebol. Eles enxergam muito bem e, à noite, até melhor que a gente. Mas, assim como todos os animais, eles foram se adaptando para sobreviver. Um cachorro consegue reconhecer um objeto parado se ele estiver a, no máximo, 500 metros. Mas, se o objeto se mexe, ele pode ser visto por até o dobro dessa distância. A visão deles é super sensível a qualquer movimento. Agora, pensa num jogo de futebol. Uma bola pulando para todo lado e mais de 20 pessoas correndo para lá e para cá. Um prato cheio para levar qualquer cachorro à loucura. Então, da próxima vez que vir um cãozinho invadindo o campo, lembre-se, ele pode estar qualquer coisa, menos perdido. Essa foi a página animal do nosso manual. Quer ficar sabendo das próximas? Inscreva-se no Peleja. Inscreva-se no Peleja